Hoje eu vou te ensinar uma técnica para você despertar a sua criatividade e poder criar peças com design mais afinado, design mais elegantes, para que você possa potencializar o seu negócio e vender mais. Na aula anterior eu expliquei os três princípios para que você possa aplicar na sua empresa, nos seus produtos e vender mais. Hoje eu vou entrar mais profundamente em um dos princípios, que é o princípio do design. E o princípio do design está automaticamente ligado à criatividade, mas não é só a criatividade que traz relevância para o design, existem outros aspectos. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso e eu vou mostrar para vocês uma técnica para vocês despertarem a criatividade, ou seja, despertarem a chuva de ideias para o seu produto ou para a sua empresa. Então vamos lá. Uma das coisas muito importantes na hora de você criar o design ou criar um produto é você fazer o brainstorm. Brainstorm é a chuva de ideias. O que é a chuva de ideias? É você conseguir reunir vários itens, várias ideias diferentes sobre um produto ou sobre a sua própria empresa. O brainstorm pode ser aplicado em tudo, inclusive em roteiros de filme, em pautas jornalísticas. Eu trabalhei 25 anos em agências de publicidade, em estúdios de design e em editoras também, como diretor de arte, como diretor de criação. E o brainstorm, ele está presente em todos esses setores. Os jornalistas, eles fazem o brainstorm, só que eles chamam de outra maneira, eles chamam de reunião de pauta. Mas a reunião de pauta é um brainstorm. Por quê? Porque eles ficam discutindo que matérias eles vão fazer, por que eles vão fazer aquela matéria, como ela vai ser, como ela vai ser ilustrada, como ela vai ser mostrada. Então tudo isso faz parte do design, faz parte do brainstorm, que é a técnica que eu vou ensinar para vocês agora. O brainstorm, ele vai fazer com que você crie o conceito, com que você responda várias perguntas e toda essa técnica que você usar para chegar na definição do design do teu produto, você vai usar no próximo princípio, que vai ser na próxima aula, que é o princípio da história. Então isso tem que ser bem feito agora no início, para que você depois fique muito fácil você contar a história do seu produto junto com a sua história. Então vamos lá. Antes da gente aprofundar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ligarem as notificações para vocês receberem o aviso dos próximos vídeos dessa sequência inteira e dos próximos projetos que a gente vai fazer também, inclusive entrevistas e outras coisas que podem surgir aqui no nosso canal. Então não esqueça de se inscrever aí, ligar a notificação e isso ajuda bastante a gente também. Compartilhe o vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, porque o assunto... Então vamos lá. Você tem algumas perguntas que você, para fazer o brainstorm, se você não se acha criativo, você acha que não tem muitas ideias, então esse passo a passo vai te mostrar como você chega nesse ponto. Então você vai responder essas cinco perguntas relacionadas ao produto que você quer criar. E esse brainstorm, você não vai fazer sozinho, você vai fazer na companhia de alguma pessoa, uma, duas, três, quanto mais pessoas, melhor. Então você vai se reunir com um parceiro seu do seu trabalho, ou com a sua esposa, ou com o seu filho, ou com alguns amigos, e você vai fazer esse brainstorm. Então você vai definir o quê? Qual o produto que você vai definir? O que você vai criar? Você vai responder a pergunta, para quê? Para que serve? Qual é a utilidade desse produto? Você vai responder a pergunta, como? Como você vai criar esse produto? Qual é o processo? Qual é a madeira? Qual é os materiais que você vai usar? E como você vai desenhar essa peça? Você vai responder a pergunta, onde? Ou seja, esse produto, ele vai ser usado onde? Onde ele vai ser colocado? Onde ele vai ser usado? Qual a finalidade dele? E você vai responder a pergunta, que é a última e a mais importante, é o porquê. Por que você criou o produto? Por que você colocou essa finalidade? Por que você está usando esses materiais? E por que você escolheu esse lugar para o seu produto ser colocado? Depois de você responder todas essas perguntas, você vai ter uma clareza melhor do que você quer. E quando você estiver respondendo essas perguntas, você vai ter muitas ideias. Porque vão surgindo ideias conforme você for trocando esses conceitos com a pessoa que está junto com você. É assim que funciona. Você vai jogando uma ideia, a pessoa completa a sua ideia, você vai falar, puxa, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha um print store perfeito. E quando você perceber, você vai estar com uma ideia excelente nas suas mãos. Para que você possa prosseguir com o processo de produção, com o primeiro protótipo da peça, com a peça piloto para você fazer testes. E junto com isso aqui, com todo esse material que você vai escrever, que você vai anotar, que você vai fazer esse descritivo do seu produto. Você vai conseguir usar tudo isso aqui para criar uma história. Uma história muito bacana do teu produto e do conceito do seu produto. Porque o conceito, ele é muito importante para que você, na hora da sua venda, quando você for vender o seu produto e você contar a sua história, contar o seu conceito, você vai conseguir realizar uma venda criando desejo nas pessoas. Muitas vezes a pessoa não vai nem comprar o produto porque, nossa, mas a história que você conta, você vai de repente bater. A história que você conta, você vai se aproximar desse seu cliente e de repente ele vai se ver em você. E aí a venda acontece naturalmente. Às vezes nem é por causa do seu produto, mas é por causa da história que você está contando. Então o print store, essa chuva de ideias e essas perguntas, elas são essenciais para você chegar nesse ponto. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar aqui na bancada duas poltronas que são diferentes e eu vou fazer essa construção, essa resposta de todos esses produtos exemplificando junto com essas poltronas, para ficar mais claro para vocês, para que vocês entendam esse processo criativo. Bom, então nós temos aqui duas poltronas, dois estilos diferentes de poltrona, o produto é o mesmo, poltrona. Mas são dois estilos diferentes e eu vou mostrar para vocês, vou exemplificar para vocês a resposta de cada pergunta dessa em relação às poltronas. Então assim, para ficar claro para vocês, eu vou começar falando de uma e vou às vezes dar uma pincelada na outra só para vocês entenderem os conceitos do print store. Então o produto, a primeira pergunta a gente já respondeu, é a poltrona. Então nós já decidimos o produto que nós vamos criar. Então nós vamos criar uma poltrona. Para quê? Para que serve uma poltrona? Então a poltrona, ela serve para você sentar, para você relaxar, para você tomar um chá, tomar um café, para você compartilhar, para você fazer um jogo de cartas com os amigos sentados numa mesa. Então assim, a utilidade dela, a principal usabilidade da poltrona é você sentar. Ela pode ser, esse sentar, ele pode ser uma coisa mais para relaxamento, como pode ser uma coisa mais para conversa, para comer, para você fazer uma leitura. Então tem algumas usabilidades diferentes na poltrona. E o para que, ele responde a seguinte pergunta. Por que eu tenho uma poltrona com o assento mais baixo, ou seja, ela está mais próxima do chão, e eu tenho uma outra poltrona que o assento dela está bem mais alto. Então assim, se vocês conseguirem olhar a altura, a altura inicial da poltrona, ela até está parecida dessas duas. Uma diferença aí de 5, 6 centímetros de uma para a outra. Mas a queda, ou seja, a inclinação do assento de uma para a outra são totalmente diferentes. Essa daqui você vai ficar muito mais próximo ao chão, numa posição muito mais inclinada do que essa poltrona. Essa poltrona você vai ficar mais ereto, ou seja, a sua perna, a distância do joelho até o chão, essa aqui você tem uma distância maior do que essa. Então você vai ficar muito mais ereto, confortável, mais ereto do que essa que você vai deitar. Então essa tem uma característica, na segunda pergunta, de uma posição mais para relaxamento. Uma outra coisa que você pode perguntar na questão, na segunda pergunta, que é o pra quê? Outra coisa que você pode responder, não perguntar. Outra coisa que você pode responder na segunda pergunta em relação à sua poltrona, é na questão de usabilidade, para que ela vai ser usada? Então se é para relaxamento, se é uma coisa para ficar confortável, relaxando, vai ser usada com qual função? Aí a gente entra numa pergunta que está relacionada com a segunda, que é onde? Onde essa poltrona vai ficar? Onde você vê as pessoas usando esse seu produto, essa poltrona? No jardim? Ou é uma poltrona interna? Então você já tem essas duas diferenças, uma poltrona interna e uma poltrona externa. Você tem uma outra pergunta que você pode fazer, vai ficar onde? Num jardim? Vai ficar numa piscina? Vai ficar numa área de leitura? Num terraço? Então tudo isso vai pautar um pouco a ergonomia do seu produto. Certo? Então por exemplo, essa poltrona foi desenhada sem os braços, que é o oposto dessa. Então eu não posso dizer para vocês que essa poltrona com os braços, ela é uma poltrona para relaxamento. Ela é uma poltrona para descanso, tudo quando você senta você está descansando. Mas por causa do apoio do braço, você não consegue, por exemplo, tomar sol. Você não consegue, por exemplo, cruzar as pernas em cima da poltrona e de repente fazer uma meditação. Por causa dos braços, de repente você não vai conseguir sentar com uma segunda pessoa. Até nisso você pode pensar. A largura da sua poltrona também pode propiciar esse tipo de ação. Ou seja, você sentar com o seu namorado, com a sua namorada, justo, confortavelmente na mesma poltrona. Essa aqui não dá. Na questão do sol, você tem a sombra dos apoios de braço na pessoa que estiver sentada. Ah, Ney, mas você está exagerando, isso é frescura. Não, não é frescura. Falar com a mulherada vocês vão ver que não é frescura. Então, essa poltrona que você tem uma inclinação maior, você não tem os apoios de braço, ela é mais baixa, ela te convida a você colocar numa área perto de piscina, num jardim para você fazer um relaxamento. A pessoa pode estar cruzando as pernas aqui em cima para fazer uma meditação. Então, você tem essa usabilidade que você pode estar colocando no conceito do seu projeto. Essa outra poltrona, você pode estar colocando no jardim também, você pode estar colocando internamente na sua casa. E ela tem uma usabilidade diferente. A pessoa fica mais ereta, ela pode estar... Você pode ter um jogo dela, duas poltronas e no meio uma mesinha de apoio, uma mesinha de chá, onde a pessoa vai sentar ali, vai tomar um chazinho, vai tomar um café, vai bater um papo, ou ela pode estar junto com um conjunto de uma mesa. Onde, de repente, você tem uma mesa, você vai jogar alguma coisa, ou você vai realmente fazer alguma refeição. Ela pode compor uma mesa de jantar, uma mesa de refeição, uma mesa de jogos. Então, ela tem uma usabilidade diferente dessa poltrona. São dois estilos de poltronas diferentes. Fala das ergonomias diferentes para o tipo de uso que ela vai ter. Na terceira pergunta, a gente tem a questão do como. Como você vai produzir? Como você vai fazer? Quais são os materiais que você vai usar? E tudo isso passa pelo quê? Passa também pela questão da usabilidade do produto e passa também pela questão da ergonomia do produto. Ou seja, cada característica de produto tem uma ergonomia diferente. Por isso que aqui a gente tem uma altura de assento e aqui você tem outra altura de assento. Por isso que aqui você tem uma inclinação diferente do que vai ter a inclinação nessa poltrona. Essa poltrona não está terminada ainda. Ela vai ter um encosto bacana aqui de madeira também. Mas a inclinação é diferente. Você vai ficar com uma postura, como eu falei antes, mais ereta do que essa que você relaxa. Talvez a inclinação, essa inclinação aqui, das suas pernas em relação ao tronco, talvez nem dê muita diferença de uma poltrona para a outra. Mas é a inclinação do conjunto. Você tem essa inclinação do conjunto todo também. Essa aqui te deixa mais deitado realmente na poltrona. Por isso que ela tem um desenho de pernas diferentes. As pernas delas são mais alongadas para a parte de trás do projeto. para justamente você não cair para trás, quando você se apoiar nela. Então, como você também vai fazer a escolha dos materiais que você vai usar. No caso aqui, a gente tem duas poltronas que estão misturando ferro e madeira. Por quê? Porque esses projetos foram criados, eles foram elaborados por nosso curso de imóveis industriais, que é uma tendência fortíssima no mercado hoje em dia. Então, a gente criou essas poltronas como exemplos para o nosso curso de imóveis industriais, onde a gente ensina toda a questão da economia, a junção dos materiais na madeira com o ferro, como é que você pode fazer essas combinações, o acabamento, a solda. Então, a gente explica nos mínimos detalhes a execução teórica e prática desses projetos. Então, se você ainda não conhece o nosso curso de imóveis industriais e ficou interessado, é só entrar na descrição do vídeo aqui no nosso canal, oficinadecasa.com.br. Bom, a escolha do material, ela pode passar por várias etapas. Por exemplo, essa poltrona, a gente escolheu misturar um ferro, um tubo, e escolhemos a mistura da madeira. Foram escolhidas dois tipos de madeira. As pernas foram feitas com teca, com pedaços que a gente tinha de teca aqui, e o acento e o encosto foram criados de um assoalho, ou seja, um assoalho de madeira que foi reciclado, e a gente trouxe essas peças para que a gente pudesse justamente reutilizá-las. Então, essa aqui é o assoalho bruto, depois de ser usado como assoalho, como dec. Aqui ele já está beneficiado, ou seja, recebeu aqui um tratamento, e ele foi colocado para fazer essa poltrona junto. Ou seja, ele foi colocado dessa maneira para que a gente pudesse criar a espessura da madeira que a gente tem e pudesse ficar um desenho bacana, um estilo bacana. É por isso que aqui na beirada a gente tem uma alma de madeira que é justamente para disfarçar as canaletas do deck. Então, a gente juntou, nós não tiramos a canaleta para que a madeira não ficasse muito fina. E aí a gente fez um acabamento aqui, tanto na beirada daqui como na beirada aqui de cima. Mas isso é uma questão realmente estética e técnica, porque essa madeira que está aqui ela não só faz a junção das peças, ela está ajudando na junção das peças, mas ela fica um detalhe diferente na construção do design da peça. Então, com essa poltrona, a gente vai respondendo. Com a questão dos materiais, por exemplo, essa poltrona está acabada desse jeito, ela foi finalizada, mas ela pode. Você pode estar querendo comercializar ela com uma almofada. Você pode criar aqui uma almofada com os cantos retangulares, 90 graus, você pode ter uma almofada aqui e uma almofada aqui. Ela vai ficar muito bacana também, um couro preto, um couro branco, vai dar um start também para a peça que você está apresentando. A próxima pergunta, e a pergunta mais importante, depois que você foi anotando tudo isso, aqui eu estou exemplificando para vocês, utilizando produtos que já foram criados, que já passaram por esse branco histórico. Então, por isso que eu estou usando o exemplo deles. Mas quando você estiver criando o seu produto, você não vai ter o exemplo deles. Então, você vai utilizar o quê? De repente, você vai utilizar algumas referências de fotos, você vai fazer desenhos, então você vai falar, ah, puxa vida, aqui podia ter uma perna assim, aqui podia ter uma perna assada. Então, você vai fazer desenhos, você vai fazer esboços, você vai olhar algumas fotos de produtos que tem. Justamente assim, porque isso vai fazer com que o teu brainstorm fique rico, fique rico de informações, rico de conceitos, e você consiga começar a imaginar o seu produto pronto. O mais interessante do brainstorm é justamente isso, você ir trocando ideias, você tendo ideias, e você começar a construir esse produto primeiro na sua imaginação, que é assim que acontece a criação. A pergunta mais importante de tudo, por quê? Por que você está criando essa poltrona? Por que você está criando esse seu produto? Por que você vai oferecer isso? Então, essa pergunta, ela resume o conceito da sua criação. Você vai responder perguntas como a área. Eu gosto do design, eu estou criando essa peça porque ela vai ter um design atrativo, ela vai fazer com que as pessoas se sintam confortáveis a sentar, ela vai embelezar o jardim, vai embelezar o terraço. Então, assim, você vai responder vários porquês dessa peça. Ah, por que essa peça tem essa largura toda? Por que você usou o preto em contraste com a madeira teca? Por que você fez a ponta aqui dessa poltrona curvada? Por que você está usando esse tipo de madeira? Por que você está reutilizando o material? Então, todos esses porquês vão te ajudar a você a pautar a história do teu produto, que você for contar, e também vai ajudar a você a valorizar o seu produto na hora da venda. O principal objetivo aqui é a gente pegar esse produto e depois vender. Ou você vai vender de forma exclusiva, ou seja, isso aqui é um design exclusivo, só tem essa e mais duas cadeiras, ou só tem essa e mais uma, ou você vai fazer em produção. Aí é uma outra escolha que você vai fazer, que também passa pelo brainstorm. O porquê que você escolheu o acabamento brilhante? Ah, para dar um contraste justamente com o fosco do ferro. E para chamar um pouco mais atenção, ela vai estar no jardim, ela vai estar em contraste com o verde do jardim, ou ela vai estar em contraste com o azul da piscina que estiver do lado. Então, tudo isso você pode elaborar no seu brainstorm, para que você tenha argumentos de venda, argumentos de história. O porquê que você cria uma peça de design? A pergunta mais importante é porquê você faz, aplica o design nos seus produtos, para que eles sejam diferenciados, para que eles sejam exclusivos, e para que eles despertem o desejo nas pessoas. Então, o design, a utilidade, a usabilidade e a funcionalidade do seu produto, vai despertar o interesse do seu cliente, e vai fazer com que ele tenha mais proximidade de você, e queira comprar o seu produto. Então, por exemplo, a história, quando você chega e fala assim, olha, essa poltrona foram feitas só duas, é um par de poltronas, ou foram feitas três, quatro poltronas, e não vão ser feitas mais. Ou seja, é só essa sequência, uma série de cinco, seis, dez poltronas que foram feitas nesse estilo, e não vão ser produzidas mais depois. Você já está contando uma história para o seu cliente, ou seja, elas foram feitas dez, porque era o material que a gente tinha, porque a gente reutilizou um deck, então a madeira que a gente tinha do deck, só dava para fazer dez poltronas. Então, é uma série limitada, feita artesanalmente, reaproveitando madeira de deck, dando uma sobrevida àquelas peças que poderiam estarem sendo jogadas fora. Então, você está contando uma história na hora da venda da peça, pelo fato dela ser exclusiva, ser uma série limitada, tudo isso vai dar valor, vai agregar valor ao seu produto. Então, você respondendo essas cinco perguntas no brainstorm, com a sua equipe, com a sua parceira, com o seu sócio, você vai criar condições de criar produtos mais diferenciados, mais criativos. Então, você não pode, de maneira alguma, dizer que você não é criativo. Talvez você não tenha os mecanismos, talvez você não tenha se treinado o suficiente para ter as ideias. Mas eu tenho certeza que qualquer profissão que você tenha hoje, você é criativo, você faz isso, de uma maneira ou de outra, com uma função ou com outra função. Você é criativo. mesmo as pessoas que trabalham com números, que trabalham com coisas mais exatas, elas são criativas, porque muitas vezes elas encontram problemas e elas têm que achar uma alternativa para isso. Isso também é criatividade. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa aula de hoje, nós quisemos trazer esses exemplos para vocês, mostrar que essa técnica é muito simples e muito gostosa de fazer. na verdade, assim, eu diria que ela é 50% do produto. E é uma das partes mais gostosas de você fazer, é essa criação. E depois que você fez todo esse brainstorm, você vai entrar numa outra parte que também é muito legal, que é a execução dessas ideias que você fez. Ou seja, aí você vai começar a criar o desenho, criar o esboço do teu projeto, você vai começar a pegar aquilo que você imaginou durante o brainstorm e colocar no papel, para que depois você coloque num protótipo ou diretamente na peça piloto. Para que vocês tenham uma ideia, antes de fazer a peça definitiva, o Marcelo criou um protótipo pequeno. Criou uma peça pequenininha ele criou uma peça menor justamente para quê? Para olhar, para enxergar o produto, para saber se ele ficaria bonito em relação ao desenho. Porque assim, no papel estava bonito, agora ele colocou aqui e falou, puxa, realmente ficou uma poltrona agradável, pode ser uma poltrona externa, pode ser uma poltrona interna, o que vai definir isso também nesse ponto do projeto é o acabamento, é os produtos que você vai aplicar. Então, se você fizer um acabamento mais refinado, colocar uma almofada, fizer um acabamento mais fino nela, você pode jogar uma panela na sua casa ou você pode deixar um acabamento um pouco mais rústico, uma madeira um pouco mais rústica e deixar na parte externa da sua casa ou vice-versa. Aí, vai depender de você. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço muito vocês terem ficado no vídeo até o final e eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, para que vocês liguem as notificações para a gente continuar essa sequência de aulas sobre venda, sobre design, sobre história, sobre a sua vida e o seu projeto. Tá bom? E a gente vai trazer num próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre a criação, sobre realmente o desenho da peça. Depois de ter feito o brainstorm, como é que você vai jogar isso para o papel, como é que você vai imaginar isso, como é que você vai fazer essa construção do seu projeto, já pensando numa coisa que o Marcelo adora, que é os métodos e os processos de como você vai fabricar o seu produto. Tá bom? Então, não se esqueça isso. Anota aí, liga as notificações, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.